Senhor Jesus, de que adianta ter quase 5 mil amigos no meu Facebook se 90% deles não curtem, não comentam e não compartilham as minhas publicações, Senhor? Se for para essas ancas, essas múmias, esses espiões ficarem no meu Facebook sem fazer nada, só me criticando, então repreenda, Senhor, pelo teu nome. Eu quero que o Senhor queime esses maus do meu Facebook, esse espírito maligno que tenha gente lá só pra enfeite, Senhor. Eu não quero amigos que não sejam pra curtir a minha vida, pessoas que me amem de verdade, Senhor. Então queima, repreenda esses bobo que estão lá no meu Facebook que só querem me desejar mal, que com de enfeite, a não ser que fazendo, espionando a minha vida, Senhor. Então, Jesus, se não for para eu ter amigos de verdade como o Senhor, eu quero que o Senhor queime todo o laço do inimigo, repreenda esse demônio que fica rodeando a minha vida no Facebook, mas não prestam pra nada, Senhor. Ou eles ficam lá porque me amam de verdade, ou o Senhor queima esses capetas que estão lá dentro do meu Facebook, Senhor. Eu não quero ninguém que fique de enfeite na minha vida, mas que faça algo para o meu bem, Senhor. Em nome de Jesus, me conceda essa bênção e repreende todo inimigo que arrodeia a minha vida. Amém.